Na onda da vida, porque tem biologia no seu dia-a-dia. Nós nunca poderíamos imaginar que viveríamos uma paralisação generalizada por causa de uma pandemia. E isso levanta muitas perguntas. Onde isso tudo começou? Muitos fatores foram decisivos para que esse vírus atingisse a humanidade da forma que está fazendo agora. E é isso que vamos explorar nesse programa e nos próximos. A doutora Giliane Trindade, professora do Departamento de Microbiologia da UFMG, explica a transmissão viral. Eu chamo de uma tempestade perfeita, que serviria para explicar o que a gente está vivendo agora, essa emergência dessa pandemia. Então, imagina, esse vírus estava ali, circulando, numa população de morcegos, lá na cidade de Wuhan, no entorno ali da cidade. E precisou acontecer o que? Simplesmente um gatilho para favorecer o encontro desse vírus com a população humana. Então, qual que é a primeira hipótese que se tem? É de que esse local tenha sido um mercado de carnes, né? Essa é uma hipótese que ela não foi totalmente fechada. Mas o fato é que, em algum momento, algum chinês encontrou com esse vírus que estava no morcego. Esse vírus saltou desse morcego, ou talvez até de um outro hospedeiro que tenha sido intermediário aí nesse processo. E esse vírus, então, ele conseguiu estabelecer uma infecção em humanos, e a partir daí, uma transmissão sustentada humana a humana. Esse que é o ponto. Então, ele conseguiu se estabelecer num novo hospedeiro, e esse hospedeiro, a partir da sua própria excreção, consegue manter essa cadeia de transmissão, sem que a gente tenha que voltar lá na vida silvestre para encontrar esse vírus de novo. E, a partir daí, esse vírus passa a ter uma transmissão sustentada local, né? Naquela população local, e aí a gente pega o que é, que estrutura que é essa população local. É uma megalópole de 10 milhões de habitados, que é o RAM. Num processo de transmissão muito eficiente, talvez dos mais eficientes, entre os processos de transmissão viral, que é a transmissão respiratória, né? Que é um processo muito eficiente. E, a partir dessa fonte de transmissão, esse vírus começa a se espalhar ali em um RAM. Quando o vírus consegue passar de humano para humano tão facilmente, o risco para populações é realmente muito grande. Por isso, todo cuidado é fundamental. Hashtag, fique em casa, lave as mãos e use máscara. Esse foi mais um episódio da série sobre o coronavírus no Na Onda da Vida. Eu sou Annelise Figueiredo. Para ouvir os programas e enviar comentários ou perguntas, entre no site www.ufmg.br barra ciência no ar. Na Onda da Vida Uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Obrigado.